Cantando na rua, tô namorando todo mundo, eu falo, você não tá, mentira, não canta o que você não tá, mas eu gosto da música, então só ouça, no meu caso eu gosto da música do safadão, mas então eu não posso cantar porque eu não tô namorando todo mundo, o que que eu fiz? Mudei pra minha vida, então eu mudei a letra e mudei o arranjo, porque minha vida é um pouco triste, então como é que ficou a música, ó a introdução. Não dá vontade de chorar, só na introdução, penso que eu vou tocar Titanic, mas, ó, eu não sei se a vida de vocês aqui no comedy, mas é a minha, ó. Eu abro a porta e vejo várias contas pra pagar, vários boletos não consigo nem contar, a crise afetou até o meu cartão, acabou meu limite e eu não vejo solução. Estava planejando viajar pra Amsterdã, mas do jeito que está, eu vou só pra Jassanã, eu não vou mais pra praia porque eu não tenho dinheiro, tô todo endividado, esse é meu defeito, tô devendo pra todo mundo, 99% é banco, boleto, mas aquele 1% é tudo juro, mas aquele 1% é tudo juro, sei que eles não vão.